Não importa o jeito que eu vivo, só sei que você é a minha mulher. Na hora da raiva, ele disse tudo, na hora da raiva eu rasguei o meu verbo E falei tudo, aquilo que sentia e o que eu não queria eu falei também Levantei da cama e deixei a roupa, não me conhecia, estava quase louco Fui até a porta e antes de sair, voltei com pretextos de me despedir Na hora da raiva, não pensei nada, perdi a cabeça e descontrolado Peguei as coisas, gritei, vou-me embora, te disse umas tantas só para te agredir Mas você me pegou com aquele seu jeito, me puxou com força, me apertou no peito E como acontece quando a gente ama, esqueci da raiva e acabei na cama Não importa o jeito que eu vivo, você é isso ou é aquilo, só sei que é minha mulher Levantei da cama e deixei a roupa, não me conhecia, estava quase louco Fui até a porta e antes de sair, voltei com pretextos de me despedir Na hora da raiva, não pensei nada, perdi a cabeça e descontrolado Peguei as minhas coisas, gritei, vou-me embora, te disse umas tantas só para te agredir Mas você me pegou com aquele seu jeito, me puxou com força, me apertou no peito E como acontece quando a gente ama, esqueci da raiva e acabei na cama Você faz pra mim o que eu quiser, não importa o que vier, eu quero apenas seu amor Não importa o jeito que eu vivo, você é isso ou é aquilo, só sei que é minha mulher Mara 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 Obrigado.